Tudo que Jesus conquistou na luz é direito nosso É nossa herança, todas as bênçãos de Deus pra nós O que? Tomamos poste, é nossa herança Olá pessoal, eu sou a Bruna Olli e também estou com vocês aqui no portal que Deus te abençoe, um beijo! Ouvimos nossas vidas pra receber o que? Nada mais nos resistirá porque maior é que estar em nós do que o que está no mundo O que é que eu vi? Maior é que estar em nós